Oi, oi meninas! Como é que vocês estão? Gente, hoje eu vim trazer pra vocês um tour pelo meu ateliê. Tem um tour aí que eu deixei no canal, porém aquele ponto era alugado, ele não era meu. Aí a gente construiu isso aqui na minha casa, ficou bem melhor pra mim, igual eu falei na última live. Aí eu vim gravar um tour pra vocês verem como é que ficou o meu cantinho. Eu espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, compartilhem esse vídeo. E me sigam lá no meu Instagram, arroba K__atelier1. Espero que vocês gostem e bora para o vídeo! Gente, eu vou mostrar tudo. Olha, aqui é a frente da minha casa, tá vendo? Olha, ali é o portão grande, aqui é a frente da minha casa. Então é assim que a gente entra no ateliê. Começando, tem esse portão aqui, olha. Que a gente tem que pintar ainda, nós não pintamos. Olha como que é, vou mostrar tudinho. Aqui logo de início, temos essa parede aqui, com os meus quadrinhos, gente, olha. Tá vendo? Aqui é onde coloca a carta. Tem que dar uma ajeitadinha ainda, mas já tô bem feliz do jeito que tá. Aqui a gente deixou esse espaço, gente, que é onde a gente abre o portão grande, que é a entrada pra minha casa. Tá até o ferro do portão ali, ó. Tem os meus quadrinhos. Aqui tem algumas coisas que eu vendo, natura, calcinha, sutiã e tal. Aqui tem uma arara, gente, onde eu penduro algumas coisas que eu faço, que eu deixo a pronta entrega, tá vendo? Aqui também tem outra prateleirinha que eu boto cueca, tá até bagunçado, que tinha um cliente aqui nesse estante olhando. Olha. Pronto. Então de início é assim, as minhas coisinhas que eu vendo aqui primeiro. Aí bora por esse lado. Aqui, gente, eu coloquei minha máquina reta, olha. Minha máquina reta. Do lado da máquina reta, eu coloquei a galoneira. Tá vendo a galoneira? E do lado da galoneira, eu coloquei a minha máquina overlock. Aqui embaixo tem um lixinho, que sai do overlock e cai nele, né? Pronto. Aqui que eu fiz, ó, pra manter um pouco da organização. Nesse lado aqui, olha, eu coloco as roupas que eu ainda não arrumei e não fiz, tá vendo? Pra mim poder manter organizado. Mesmo tá tão organizado, mas dá pra mim poder separar, pra mim não tá mexendo sacola por sacola. Aí eu coloco as roupas que eu ainda não fiz, nesse lado aqui. Aí pronto. Aquela dali eu ainda não fiz também. Agora aqui em cima, gente, eu coloco as coisas que eu já fiz, ó. Aqui em cima dessa prateleira. Essa prateleira com sexo ou roupa que eu fiz mesmo. Eu coloco aqui em cima pra na hora que o cliente chegar, já fica fácil de eu pegar. Eu já sei que tá nesse lado aqui, ó lá. Aí eu organizei aqui os fios, olha, meus fios, linha, tudo separadinho. Aí aqui, gente, vem pérola, essas coisinhas que eu uso, etiqueta, etiquetinha. Aqui é um estojo da minha filha, como você que tá caçando aqui. Aqui são botões pra forrar, botão de pressão, álcool em gel. Álcool em gel. Aqui, olha, tem um bojo que eu vou trocar de um pequeno do cliente. Tá até aqui, eu deixei aqui pra ficar mais fácil. Aí aqui, gente, eu não deixo gavetar na máquina, porque eu não tenho paciência pra aquela abatição que fica tá, 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 tá. Não, eu deixo as gavetas tudo aqui, é, o que eu preciso, alicate, tesoura, pinça, tá tudo aqui, ó. Tá vendo? Peça de máquina, tá tudo aqui nas minhas gavetas. Pronto, aí aqui eu deixo as notas, as minhas notinhas de fazer nota pro pessoal. Aqui, gente, é uma folheada que eu vendo, eu não gosto de deixar lá exposto. Eu deixo aqui na hora que alguém chegar, eu falo que tem, eu não gosto de deixar lá exposto. Os olhos da minha máquina, aqui eu dobrei os meus retalhos, são retalhos grandes. Eu dobrei os retalhos e coloquei tudo certinho. Aqui já são tecidos, gente, tecidos, tecidos mesmo que eu comprei pra fazer alguma coisa. Aqui tem algumas, alguns recortes jeans e outros tecidos também, recortes jeans que eu gosto de usar pra poder fazer remendo de roupa. Nesse outro buraquinho eu coloquei meu ferro, a máquina de corte, meu balancinho. Eu gosto de deixar o ferro aqui, pra na hora que eu for, tiver algum tecido amassado, eu já passo. Aqui embaixo tem algumas baguncinhas que eu gosto de deixar arrumadinho, que é retalho. E aqui dentro tem algumas coisas que eu uso pra fazer fantasia, tá vendo? Fita, passa-fita, tem EVA brilhoso, olha. Com glitter, tem esse negócio aqui que eu esqueci o nome. Olha, coisa que eu faço fantasia, tá vendo? Um negócio aqui cortado do Superman. Pronto, essa é a minha prafileirinha que eu guardo minhas coisas e ela fica assim, olha. Tá vendo como que é? Bom, aqui de lado tem o meu provador, olha. Ele é provador de canto, tem uma cortina, uma cortina, que linda. Tem o meu espelho, gente, ele é pequeno, porém, olha, dá pra ver o corpo todo. Tá vendo? Dá pra ver o corpo todo. Tem o meu tripé de gravar vídeo. Tem uma porta de vidro aqui do lado que dá acesso pra minha casa. E aqui, olha, tem... Eu gosto de deixar anotado tudo que eu tenho aqui pra fazer na semana. Porque no mês eu deixo na agenda, mas o que eu tiver pra fazer na semana, eu deixo tudinho nessas notinhas que colar na parede, que aí eu vou olhando, vou fazendo e rasgando e embolando, e jogando fora. Aqui tem minha mesa, gente, que eu uso pra corte. É essa mesa. E aqui embaixo tem um negócio de ferro que eu gosto de colocar os meus moldes. Tá vendo? E aqui embaixo, gente, tem um piso, olha. Ele tá todo arranhado. É um piso que eu uso pra mim poder desfiar a roupa. Certinho? E assim é meu telhier. Ali em cima tem um vitrô de vidro. Gente, é bem simplesinho. Bem simplesinho, mas é muito, muito abençoado por Deus. E esse foi o vídeo. Eu espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal, pessoal. E deixem o like de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.